Tá vendo essa penteadeira aqui? Pois é, tá funcionando direitinho, não é? Mas você não sabe o forró-bodó que foi quando quebrou a engrenagem dela. Pois é, porque quebrou a coroa e o parafuso com rosca sem fim, tudo ao mesmo tempo. E aí precisava fazer outros rapidinho. E pra fazer outros, você já viu, precisava ser alguém que conhecesse muito bem os cálculos técnicos dessas peças. Você conhece? Se não conhece, vai conhecer agora, na teleaula de elementos de máquinas de hoje. Você vai recordar os conceitos de coroa e de parafuso com rosca sem fim. Vai aprender as fórmulas de cálculo do RPM da coroa e quais são as dimensões da rosca sem fim. Vai conhecer a nomenclatura e as fórmulas dessas peças. E vai aprender a fazer cálculos. Muitos cálculos, como o do diâmetro primitivo. O da altura do dente da rosca e o do ângulo da hélice. Pois é, agora você vai ver como é que a gente fez uma engrenagem dessas aqui voltar a funcionar através do conhecimento das peças e dos seus cálculos técnicos. E aí, Titão, tá querendo hipnotizar a engrenagem aí, é? Que nada, ela que tá queimando a minha cabeça. Como é que é? É que eu tô tentando descobrir o cálculo da coroa e do parafuso com rosca sem fim. Que enlouqueceu, rapaz. Você já viu alguém aprender esses cálculos sozinho? Ih, rapaz, pra fazer esses cálculos tem que conhecer a fórmula direitinho. E assim mesmo precisa ver se o cara conhece os componentes da engrenagem. Você conhece o conceito de coroa e de parafuso com rosca sem fim? Bom, eu conheço sim. A coroa e o parafuso com rosca sem fim fazem parte de um sistema de transmissão. Um sistema muito usado em mecânica. Principalmente quando a gente quer redução de velocidade ou aumento de força nos redutores. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Olha aí. Por exemplo, aqui a coroa e o parafuso com rosca sem fim servem para reduzir a velocidade. Ou para aumentar a força nos redutores de velocidade, conforme cada caso. E esse conjunto, como você já viu, é composto por uma coroa e um parafuso com rosca sem fim. É, mas agora nós vamos dar uma olhada no outro assunto. As entradas do parafuso com rosca sem fim. Peraí que aí você me pegou. Entradas? É, calma que a gente chega lá. Então, eu garanto que até o final da nossa teleaula você vai estar afiado nos cálculos dessas engrenagens. E você aí em casa, preste bastante atenção nas entradas do parafuso com rosca sem fim. Um parafuso com rosca sem fim pode ter uma ou mais entradas. Este que você está vendo agora tem quatro entradas. Confira no detalhe dos quatro filetes. Você sabia, Ângela, que o número de entradas da rosca de um parafuso com rosca sem fim influi no sistema de transmissão? Ah, é mesmo? É. Se um parafuso com rosca sem fim tiver apenas uma entrada e essa entrada estiver acoplada a uma coroa de 60 dentes, por exemplo, a cada volta que o parafuso der, a coroa vai gerar apenas um dente. Ah, é? Exatamente. Bom, agora eu fiquei curiosa. Vou pensar aqui um pouquinho. Bom, como a coroa tem 60 dentes, uma volta do parafuso gira um dente da coroa. Bom, vai precisar 60 voltas do parafuso para dar só uma volta da coroa. Mas como é que fica se o parafuso tiver duas entradas ao invés de uma só? Isso é comigo. Chega aqui. A coroa tem os mesmos 60 dentes. Mais uma volta do parafuso gira... Dois dentes. Com apenas 30 voltas do parafuso, a gente dá uma volta na coroa. Como eu ia dizendo, o número de entradas do parafuso influi no sistema de transmissão. Preste atenção aí. Como você viu no primeiro exemplo, com o parafuso com rosca de uma só entrada, uma volta de coroa equivale a 60 voltas no parafuso. Isto mostra que o RPM da coroa é 60 vezes menor que o do parafuso. Então, por exemplo, se o parafuso com rosca sem fim gira a 1.800 RPM, a coroa gira a 1.800 dividido por 60, o que dá 30 RPM. Agora, acompanhe comigo o segundo exemplo. Com o parafuso 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 com o parafuso. Com o parafuso de duas entradas, uma volta da coroa equivale a 30 voltas do parafuso. Isso mostra que o RPM da coroa é 30 vezes menor que o do parafuso. Então, nesse caso, se o parafuso com rosca sem fim gira a 1.800 RPM, a coroa gira a 1.800 dividido por 30, o que dá 60 RPM. Resumindo, com o parafuso de uma entrada, o giro da coroa foi de 30 RPM. Agora, com o parafuso com rosca de duas entradas, o giro foi de 60 RPM. Quer dizer, com o dobro de entradas, a coroa dobra a velocidade. Precisamente. Legal, hein? Gostei. Agora, vale a pena a gente anotar essa fórmula, a fórmula da RPM da coroa. O RPM da coroa, que é identificado como NC, é igual a RPM do parafuso com rosca sem fim. Que é o NP. Vezes o número de entradas do parafuso, que é o... NE. Dividido pelo número de dentes da coroa. Que é o ZC. Aí... Bom, é aquilo que a gente já descobriu naqueles dois exemplos. Só que agora... Na forma de fórmula. Na forma de fórmula. Meio estranho, não? Ah, o importante é que o pessoal entendeu, não é? É. Para saber se vocês entenderam mesmo a fórmula, vamos fazer um pequeno exercício aqui, com a fórmula. Vamos supor que num sistema de transmissão, o parafuso com rosca sem fim tem três entradas e ele desenvolve 800 rotações por minuto. Se a coroa tem 40 dentes, qual vai ser a rotação dela? É só botar os dados na fórmula. NP, a RPM do sem fim, são 800 rotações. NE, número de entradas, são três entradas. E ZC, o número de dentes da coroa, dá 40 dentes. E fazendo as contas, a gente chega rapidinho ao resultado. Dá 60. 60 rotações por minuto. Titão, observe bem esse parafuso com rosca sem fim. Eu vou te mostrar mais um cálculo. A relação entre o passo e o avanço. Veja. O passo que você vê aí é indicado pela letra P e o avanço é o PH. A relação entre eles também é dada por uma fórmula bem simples. A fórmula é essa aqui. O avanço é igual ao número de entradas vezes o passo. Ou seja, PH igual NE vezes P. Ah, legal, Silva. A gente já aprendeu dois tipos de cálculos. Mas se eu quisesse, é descobrir as dimensões dessa coroa e desse parafuso aí. Nesse caso, Titão, é preciso descobrir o módulo. E pra isso você vai usar uma fórmula. É uma fórmula que você já aprendeu. A mesma que é usada no cálculo de engrenagem helicoidal. Lembra dela? Você deve estar lembrado. O módulo a gente calcula assim. Ele é igual ao diâmetro externo do parafuso mais o diâmetro externo da coroa. Menos duas vezes a distância entre os centros dividido por quatro. Então, Titão, pegou o cálculo? Ah, peguei, mestre. Mas pra facilitar, eu queria ver se decorava direitinho essa nomenclatura aí. Todas essas iniciais que aparecem na fórmula. Porque você sabe, né? A coroa tem seus dados, o parafuso também tem os seus. E eu queria saber realmente essa aqui, ó. É, isso aí é muito importante. Você aí em casa também acompanha a nomenclatura. Porque assim fica mais fácil na hora de resolver os cálculos. Vamos lá, começando com os símbolos da coroa. M de módulo, Z índice C de número de dentes na coroa, DP de diâmetro primitivo, DE de diâmetro externo, D2 de diâmetro maior, L de largura, R de raio, delta de ângulo de chanfros, A de altura da cabeça do dente, P de altura do pé do dente, H de altura total do dente, Beta para o ângulo da hélice e E para a distância entre os eixos da coroa e do parafuso com rosca sem fim. Não saia daí! Vamos ver direto os símbolos que aparecem na nomenclatura do parafuso com rosca sem fim. No parafuso com rosca sem fim é assim. O DE é o diâmetro externo, o DP é o diâmetro primitivo e o gama é o flanco do filete. Agora você sabe onde vai cada um desses símbolos, não sabe? Se você não sabe, confira aí. O diâmetro externo do parafuso sem fim, o diâmetro primitivo do parafuso, o raio do dente da coroa, o ângulo dos chanfros da coroa, o diâmetro primitivo da coroa, o diâmetro externo da coroa, o diâmetro maior da coroa e a distância entre os eixos da coroa e do parafuso com rosca sem fim. Legal, hein, Silva? Agora a gente vai ver as outras fórmulas? Vamos sim. E com elas, nenhum cálculo mais vai te pegar desprevenido. Anota aí. Você aí em casa não precisa anotar, não. Depois você vai conferir tudinho no seu livro de estudos, fórmula por fórmula. Olha aí. A fórmula do passo é módulo vezes pi. A do diâmetro externo da coroa é diâmetro primitivo dela, mais duas vezes o módulo. A do seu diâmetro primitivo é módulo vezes o número de dentes dividido pelo cosseno de beta. Beta é o ângulo de inclinação da rosca do parafuso. O seu diâmetro primitivo também pode ser dado pela fórmula diâmetro externo menos duas vezes o módulo. Diâmetro maior da coroa é diâmetro externo mais duas vezes o raio vezes um, menos cosseno do ângulo dos chanfros da coroa. A distância do eixo da coroa é diâmetro primitivo da coroa mais diâmetro primitivo do parafuso sobre dois. E a do raio, anota aí, Titão, é a distância entre os eixos menos o diâmetro externo da coroa sobre dois. Bom, Silva, agora eu acho que dá para fazer todos os cálculos. Quase, Titão. Estamos quase chegando lá. Agora só fica faltando uma coisa, saber alguns valores. Os valores da largura da roda e da altura total do dente, tá? Com esses valores colocados nas fórmulas, você vai descobrir vários outros que permitirão a construção de peças como essas daqui. Poxa, que legal, hein, Silva? É, mas isso você vai estudar em casa lendo o seu livro, tá? E você aí de casa, eu recomendo mesmo. Investigue bem esses valores e estude bastante o que nós aprendemos aqui nessa teleaula de hoje. E olha que a gente aprendeu bastante. Confira aí na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente estudou como se fazem os cálculos da coroa e do parafuso com rosca sem fim. A gente reviu os conceitos dessas peças. E ainda aprendeu a calcular as rotações da coroa, as dimensões das peças, sua nomenclatura e as fórmulas que a gente precisa conhecer para fazer os cálculos. E aí, tá pronto para pegar no livro e meter a mão nos cálculos? Então vamos nessa, porque na próxima teleaula tem muito mais cálculos de engrenagens para você aprender. Até lá. Tchau. Telecurso 2020 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Tchau. Tchau. Tchau.